Vocês já conhecem a loja CZ10? É uma loja geek que possui camisas, copos, canecas, placas decorativas pelo melhor preço. Quando for finalizar a compra, coloque como cupom de desconto a CZ10LEFA e ganhe 10% de desconto em todas as suas compras. Mesmo se você não for comprar, galera, vai lá no primeiro link na descrição e dá uma olhadinha porque os produtos são de extrema qualidade. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam bem-vindos a um dos vídeos, se não o vídeo mais épico de todo o canal de todos os tempos, cara. Galera, primeiramente eu queria agradecer de novo aos 20 mil inscritos rumo aos 30k, beleza? Que é a meta que eu tenho para esse ano de 2019. Eu espero conseguir com a ajuda de todos vocês. É isso aí, vamos lá. Então, se você é um pinguim, já arrebenta o like aí, cara. Metralha esse like, ok? E se você não é um pinguim, se inscreve para virar um. Tá vendo, cara? Olha como um pinguim é fofo. Tá vendo esse banner aqui? Se inscreve aí para me ajudar e para você virar um pinguim igual a esse daqui, bem fofinho, beleza? Galera, como vocês estão vendo no título, eu fiquei muito animado no começo porque é uma informação que eu fico muito feliz em passar para vocês, ok? Muitos inscritos pediam antigamente maneiras. Nossa, Lefa, você sabe como eu jogar Slime Rancher sem precisar pagar? E a verdade é que não tinha, pelo menos não legalmente. Slime Rancher é um jogo de algumas plataformas da Steam, que é onde eu comprei, e ele é pago, gente, ok? E não tem como você jogar de graça, a não ser que você faça maneiras ilegais, métodos ilegais, ok? O que eu não recomendo a ninguém. Mas vocês não vão acreditar, como vocês estão vendo aí no título, sim, Slime Rancher está de graça. Algumas observações que eu preciso falar para vocês, beleza? Primeira coisa, quem me deu essa notícia que Slime Rancher estava de graça foi um amigo meu, nem fui eu, cara, ok? E eu queria agradecer a ele, ao Claudio Eloy Jr., enfim, ele é meu amigo de colégio e tudo mais, e ele acompanha o canal, ele sabe que eu jogo Slime Rancher, e ele me deu essa notícia falando que Slime Rancher está de graça, beleza? Está aparecendo aí o Instagram dele na tela, para quem quiser seguir, e é isso. Gente, Claudio, valeu aí de coração mesmo, valeu, cara. Galera, é o seguinte, esse link aqui, ok? Está na descrição do vídeo, beleza? Como vocês estão vendo, o jogo custa 9,99 dólares, o que dá uns 38 reais, e agora ele está gratuito. Está na descrição, a única coisa que você vai precisar fazer é clicar nesse link, que está na descrição, está aí, Slime Rancher de graça, e está o link. Clica nesse link, depois de clicar nesse link, você vai clicar em obter jogos da Epic Games. Aí você vai baixar o cliente da Epic Games, que é tipo um Steam, é tipo uma plataforma de jogos, só que ao invés de ser Steam, é a Epic Games. E aí lá vai ter Slime Rancher de graça, gente, presta atenção, a única coisa que você vai precisar fazer é clicar em obter jogos da Epic Games, esse botão azul, no canto superior direito da tela. Vai baixar o cliente dela, você vai criar uma conta, tá, no programa dela, assim como você precisa criar uma conta na Steam, e aí você vai baixar o jogo de graça, galera. Não é brincadeira, porém, algumas coisas para a galera que está vendo esse vídeo depois aí de muito tempo, não sei, o vídeo vai ficar para sempre no canal, então não sei que horário, que época você está vendo esse vídeo. Mas esse vídeo está sendo gravado no dia 7 de março de 2019, e ele vai ser postado em 8 de março de 2019. Olha só, tem uma publicação aqui na página Steam Brasil, né, e é o seguinte, gente, olha só, não é Steam, tá avisando, o jogo Slime Rancher está gratuito por tempo limitado, ou seja, não é para sempre, ok? Ativando o jogo em sua conta, ele será seu para sempre. Então, tipo assim, ele não vai ficar de graça para sempre, mas quem conseguir ele agora de graça, não vai precisar pagar mais, beleza? Aí aqui tem um link da página, e cara, é o seguinte, olha só, cadê aqui, ó? Observação, a promoção vai até o dia 21 de março, 21 de março, ou seja, eu estou postando no dia 8 de março, vocês vão ter aí, cara, mais de uma semana, tá? Quase duas semanas praticamente para baixar o game, beleza? Então, galera, vocês que estão assistindo aí nesses 8 primeiros dias de vídeo postado, mais ou menos, né, 8, 9, 10 dias, parabéns, cara, você que está assistindo até o dia 21, se hoje for 21, corre lá que é o último dia, tá? Se hoje for dia 21. E basicamente é isso, esse é o link, deixa eu ver qual o link que eles estão colocando aqui, para ver se é o mesmo link, é o mesmo link, justamente é o mesmo link. Então, cara, vocês clicam em obter jogos da Epic Games, baixa o cliente, faz a conta e baixa o jogo de graça, beleza? É isso basicamente, não quer enrolar mais, corre lá para fazer isso agora, gente, sério, vocês que curtem Slime Rancher é muito importante, tá? Vocês vão ter um jogo de graça para sempre, beleza? Então é isso, galera, esse vídeo eu vou finalizando por aqui, cara, se você deixou o like aí e quer me ajudar, sério, deixa o like para todo mundo que gosta de Slime Rancher e não tem condições de comprar o jogo, conseguir de uma maneira legal, galera, o jogo, beleza? Para sempre. Parabéns a você que vai conseguir baixar Slime Rancher, ok? E é isso, gente, até a próxima, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma